E aí, rapaziada, aqui é o ZDK, e nesse vídeo, rapaziada, vou estar apresentando pra vocês uma nova função, beleza? Rapaziada, pra quem não sabe, estou jogando aqui no celular, beleza? Vai ter vídeo a semana inteira, rapaziada, de dicas pra vocês, atualizadíssimos, então, rapaziada, antes de tudo, mano, já queria pedir pra vocês estarem deixando um like no vídeo, porque, como vocês podem ver, rapaziada, meu feedback do canal caiu bastante, mano, então, eu peço ajuda pra vocês, rapaziada, só pra poder me ajudar a levantar novamente, mano, acabei de dar um capa aí no cara no começo do vídeo, como eu já como, pesadão. Mano, o foda, rapaziada, é que joguei tanto no emulador, mano, que você vai pro celular, você fica assim, ó, parecendo o boot, e olha que eu sempre joguei no celular, ó, o bom é que eu nunca perdi a essência de subir capa. É, vou estar passando uma função pra vocês, rapaziada, uma função não, né, acho que umas duas por aí, é, essa função, rapaziada, vai te ajudar muito a subir capa no celular, tipo, vai deixar sua movimentação mais rápida, vai deixar sua subida de capa mais rápida, e também depende, rapaziada, tipo, de perto, de longe, de onde você quiser, vai ser só assim, ó, colapada. Bom, a sensibilidade vai alterar só um pouco, tá bom? O que vai mudar mesmo, rapaziada, é que vai prender mais os tiros na cabeça, vai ajudar bastante nisso, então, não se esqueça, ó, o cara que toma capa, não foi? Opa, coca-geu. Mano, tô com o gel muito lento ainda, mano, olha isso, tropa, ó, mas logo menos, vai ter novidade em breve, eu sei que eu estou com uma movimentação ruim, ó, meu amigo caiu, vou tentar salvar ele lá, acho que não vai dar nem tempo, mano, não dá tempo não, já mataram ele, que merda. Ó, se movimenta aqui pra cima desse, ó, mano, tô com uma movimentação muito ruim, rapaziada, é porque eu tenho que alterar o meu HUD ainda, nossa senhora, olha isso, tô parecendo um bootzinho da rankeada, que bootzinho pesando, então toma capa, não foi, toma capa, não foi, olha o outro ali vindo, toma capa, não foi, toma capa, oxi, não contou, se movimenta aqui pra cima do cara, se movimenta pro lado, boa, coca-geu, boa, ele tá na minhas costas, não, não, coca-geu, boa, oxi, atravessou o meu gel, não acredito nisso, toma capa, não foi, toma capa, 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 Ah, não, mano, tô tentando, toma, agora foi, de pertinho, fi, colocar gel aqui, boa, lembrando, rapaziada, tô com uma movimentação ruim assim, mano, é porque eu tô jogando no celular agora, nossa senhora, olha isso, bora lá pra função, vamos, 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 vamos. Bom, rapaziada, a função que eu vou estar passando pra vocês, vocês vão estar procurando por a sensibilidade, beleza, ó, a sensibilidade, lembrando que essa função é do Android, é, clicou em a sensibilidade, rapaziada, vocês vão procurar por essa opção aqui que eu vou estar mostrando pra vocês, vocês vão descer aqui embaixo, e vai clicar aqui em visione, clicou em visão, rapaziada, vocês vão estar descendo aqui e vai procurar por o seguinte nome, ponteiro do mouse, touchpad, você vai estar desselecionada, a opção vai estar desligada, basicamente, então vocês vão estar ligando essa opção, ponteiro mouse, beleza, só você tá pesquisando isso até na, nas configuração que acha, em pesquisar, depois você vai em habilitação, manual e interação, o seu clique após ponteiro vai estar desativado, vocês clica pra ativar, só funciona os dois, rapaziada, vocês clicando pra ativar, pode ver que tá sem ms, o seu provavelmente vai tá bem aqui ó, bem na metade, e vocês coloca tudo no full, beleza, tudo em 100ms, depois disso, ok, bom, eu vou estar passando a última função que vocês tem que habilitar aí no seu celular, essa opção aqui é simples, acho que todo mundo já sabe, vai em com gerencialmente geral, idiomas e entrada, depois procura aqui por velocidade do cursor, beleza, desceu aqui embaixo ó, velocidade do ponteiro, velocidade do cursor, tanto faz, o seu vai estar na metade, você enche a sua barria toda, lembrando, essas três funções tem que estar ativadas, ativadas, se você não ativar nenhuma dessas três opções, não vai funcionar muito bem no seu celular, por isso que muitas vezes, não funciona aí no seu aparelho, beleza Mano, esses caras tá na onde? Na onde esses caras estão? Eu não estou vendo, eu não Bom rapaziada, se você gostou dessas funções, mano, não se esqueça de compartilhar o vídeo pros seus amigos, de deixar o seu like Ah não, não acredito que matou meu amigo, mano, vou ter que dar o engolidão nele de 12 nova, 12 antiga né, no caso, então, toma Ai, já finaliza aqui mesmo, porque o pai é ruim, vamos ver onde tá, mano, vocês podem ver rapaziada, aqui o capa tá em dia, só não tá em dia a movimentação e o gelo rápido, mas o resto tá em dia Pra quem tá começando a usar meu celular de novo, rapaziada, tá muito bom, mano, vai ter vídeo a semana toda rapaziada, no aparelho celular, tá bom? E eu vou parar de trazer vídeo no emulador, sei que vocês odiaram isso, então, vou tentar trazer só vídeo assim ó, toma porrada na cabeça, coloca gel Fazer só assim ó, porrada na cabeça, coloca gel, opa, bugou, colocar porrada na cabeça, coloca gel, porrada na cabeça, coloca gel, não saiu, não toma Não, não saiu, não, para, então toma Vou fazer um pouco, eu vou morrer, ó, não, 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 não ruxa Ah, ele tá ruxando, eu vou ter que ir aqui pra trás, né, mano Quer ruxar bem agora, nem me leãozinho O bicho tá aqui no alinhão, atrás de mim, ó, tô tomando que o seu lado não foi Se cura, ó, ele vindo ali pelo outro lado, tá vendo que vocês estão vendo ou não, é safado Então, por isso aqui, eu não tô vendo ele, mano, esses caras é um comédia Rapaziada, essa função, mano, é... É, eu vou estar explicando um pouco, mas deixa eu matar esse cara aqui primeiro Ó, puxou pra trás, puxou a doze, então toma Bom, rapaziada, essas funções que eu passei pra vocês, mano Ela só funciona se ativar as três Eu meio que fiz um teste no celular, rapaziada Fui testando, fui testando cada uma Eu não notei diferença testando um por um Eu só achei a diferença usando as três juntas, tá bom, rapaziada? Recomendo vocês estarem fazendo isso, ó Mano, o cara aqui tem que subir capa, não foi? Tem que subir capa, não foi? Ai, mano, eu tô com sense, sense Três partidas, eu tô sense, sense Como pode, no, bro? Mano, às vezes parece que eu sou doente mental, tropa Não sei o que acontece Meu outro du tá com outro cara lá, mano Não sei o que ele vai arrumar com ele, mas Toma paulada de doze, não foi? Toma paulada de doze Mano, do jeito que eu tô jogando aqui, rapaziada Se eu tivesse meu emulador, eu ia te matar desse cara Mas como eu tô no celular novo que eu tô usando Logo menos vai ter novidade em breve aí pra vocês Então fica ligados Do vídeo de amanhã, rapaziada Do meu novo celular, mano Eu acho que isso aqui é o melhor celular pra jogar, na moral E, rapaziada Eu queria pedir pra vocês, mano Tipo, deixar o like aí no vídeo Se movimentou Ah não, papo, não Meu que Eu queria que eu pedisse pra vocês, rapaziada É, deixar nos comentários aí, mano Tipo, agora eu tô jogando x1 dos crios, rapaziada Porque, como tá 4x1 ali E o meu amigo tá jogando Então, pra poder não perder a sala Nossa senhora Olha isso, troca na moral Preciso falar alguma coisa sobre isso? Não, acho que não, né É, tamo fazendo x1 dos crios agora, rapaziada Porque Tá 4x1 pra meu time Então, se eu ganhar mais duas aqui Acaba a sala Então, pra poder durar a sala E fazer uns vídeos da hora pra vocês aí Vamos fazer um vídeo x1 dos crios agora Junto com ele, tá bom? É, rapaziada Eu quero que vocês Comentem aí embaixo aí, mano O vídeo pra mim estar trazendo pra vocês No meu celular novo, tá bom? Já trouxe uma nova função aí pra vocês Que eu testei no meu celular Já tá funcionando tudo perfeito Não testei só no meu celular, rapaziada Eu testei no meu celular O celular da minha mãe que eu uso também E eu recomendo demais vocês estarem utilizando Tá bom, rapaziada? Tipo Essa função, rapaziada Não é pra qualquer um, mano É uma função que Que muitas pessoas pensavam que Ativando uma ia funcionar Mas não, rapaziada É as 3, mano Toma Não foi Toma Não foi Já se movimentando Ó, mano Meu movimento Tá muito ruim, mano Então toma Toma Vou salvar meu amigo ali rapidinho, né Porque não pode deixar ele morrer Tão fácil E tropa Lembrando Ativou as 3 Já era Vou tentar salvar ele aqui Ah Acho que eu não vou conseguir não Vou morrer também Vai Morri Bom, rapaziada Eu morri naquela outra partida lá, mano Porque Não tinha como ficar vivo naquela partida, né Bota a cara Vai, velho Complicado é que ele não bota a cara Pô Vai Toma Toma Mano O pior é que eu puxo do chão, rapaziada Vai Ah não Meu amigo matou o outro Bom, rapaziada Tá 5x5 Agora ela vai fazer o x1 normal, tá bom? Então toma o capo, não foi? Toma o capo Opa, o outro vem Então toma Tá finaliza, boa Agora ela tá fazendo o vídeo normal, rapaziada Porque Como eu falei pra vocês Não queremos estragar a sala Recomendo vocês que estão fazendo a mesma coisa, rapaziada Se você quer jogar com seus amigos Chama dois, três Os três entram em caos Cinco, não sei E conversa, mano Fala, mano, vamos jogar dois x2 Depois vamos jogar x1 nos crianças Quem tiver ganhando Se tiver empatando, continua Mas se a gente tiver ganhando, rapaziada É só fazer x1 É nóis Falou